A editora Lep está fazendo o relançamento do livro. Kardec prossegue. A partir desta semana já estará disponível edição revisada, aumentada, não adulterada, com a aprovação de seu autor Adelino da Silveira, da cidade de Mirassol. A partir desta semana, o livro já poderá ser encontrado. Isso. Aí, Baccelli, você já está aqui, já dá um recadinho para o Luiz, que nós estamos esperando o nosso volume aqui para a gente fazer o sorteio para os nossos ouvintes. Sem dúvida. Eu estou falando isso por redundância, porque o Luiz sempre manda. Muito boa. Muito boa. Muito boa, Baccelli, porque o livro estava esgotado, não é? É, e nós não podemos deixar, é uma questão de honra, nós não podemos deixar um livro desse parado, não podemos deixar um livro desse morrer. Não é? É uma bandeira. É o livro que vacinou a doutrina. Em tempos de pandemia, de adulteração, nós precisamos de vacinas, não é? Isso mesmo. João, você ia falar alguma coisa também? Isso. Não, claro. Para amenizar a LEP, pela feliz e inspirada iniciativa, aqui em Pedro Leopoldo, a gente não comentava sobre a tese. Mas eu pergunto, por que o Chico enviou para vários amigos a obra do Adelino da Silveira Kardec prossegue em 92? O conteúdo da obra para dizer que ele é o próprio codificador. Sem dúvida, como diz o Geraldo, 20 anos depois, de 72, quando a União iria lançar, aqui no periódico aqui, no Espírita Mineiro, periódico da União, 20 anos depois ele lança. E mais, não ficou só na obra. Em 98, ele nos envia a mensagem recebida na Cometria em 97, intitulada A Volta de Alain Kardec. Mensagens, inclusive, distribuídas no Grupo Espírita da Prece. E enviada para vários amigos. Eu pergunto com qual intenção. Tive a oportunidade de perguntar ao Adelino no encontro lá em Brasília. Eu fiz a seguinte pergunta para ele, eu não o conhecia. Eu falei, Adelino, você publicou essa obra sem autorização do Chico? Ele me respondeu assim, você está maluco? Eu publiquei essa obra a pedido do Chico. Eu ia publicar antes, ele disse, meu nego, agora não. Então, a obra é publicada e autorizada por Chico Xavier. O livro foi escrito enquanto Chico Xavier estava vivo. 11 anos antes dele desencarnar. E ele nunca desmentiu ou se queixou do livro. Lembro-me que quando eu perguntei a ele se ele tinha gostado da capa, ele pegou o livro, uma caneta e deslizando a caneta sobre as fotos, ele me disse, aqui ele vai se apagando para assumir a sua nova personalidade. E também, quando o livro foi lançado, ele me disse que mais de 50 pessoas deixaram o livro no portão com o Eurípides para ver se ele autografava. se ele autografava. Então, eu perguntei, e você autografou? Ele disse, todos. Devo acrescentar que eu nunca coloquei nos lados do Chico o que eu não tinha ouvido dele. E pelo imenso respeito e amor que eu dedico a ele, eu jamais publicaria esse livro sem antes consultá-lo, sem autorização dele. Os espíritos amigos via Chico Xavier comentaram alguma coisa sobre o livro? Sim, há uma frase do Emmanuel em que ele disse, seu livro vacinou a doutrina. Sim. E aí E aí Obrigado. Obrigado.